Hoje estou como um sonho Vendo o milagre acontecer Hoje estou como um sonho Sentindo Deus em meu viver Hoje estou como um sonho Vendo alegria seu poder Seu poder Vivia preso no pecado E Jesus me transformou Hoje estou como um sonho Minha fé Liberte estou Agora vamos se aliviar Porque Jesus quer transformar Hoje é o dia da vitória Liberte estou Hoje estou como um sonho Vendo o milagre acontecer Vem Vem Hoje estou como um sonho Vem Sentindo Deus em meu viver Vem Hoje estou como um sonho Vem Vem Seu poder Seu poder Vem 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.